Ele não bota mais, Thiago, bota, bota, Thiago, bota, bota, Thiago, bota, bota, Thiago Ele aumenta, ele aumenta, cuidadão, cara Aê, boa Thiago não derruba lá embaixo, mano, tem que fazer pescaria E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Lula da Hort, é o seguinte, rapaziada Hoje, mano, eu comprei um helicóptero camposo E, galera, hoje o dia tá muito propício pra eu comprar um helicóptero Porque todos os meus amigos dessa casa, olha, juro, mano A Nasha me mostrou o carro novo, o Thiago mostrou o carro novo E o Gui mostrou o carro novo e tá todo mundo ali fora Eu vou chegar pra todo mundo e falar que eu comprei um helicóptero E eu, mano, juro Tá todo mundo ali reunido Amor, o que você comprou? Eu comprei um carro E eu comprei um helicóptero Aham, aham Eu comprei Mentira, eu quero brincar Eu queria brincar, mano Viu? O meu brinquedo é mais legal Fala aqui, fala aqui Oi, gente! Olha aqui o que eu comprei Um helicóptero Nervoso, eu comprei um helicóptero Que nervoso, irmão! Que nervoso, irmão! Olha isso! Olha o helicóptero no avio Nossa, desculpa, mano Quase que me veio A última vez que eu falei isso com helicóptero O Léo brincou, levou pra cima e ele foi embora Eu sou muito bom com a Vox aqui É isso, Thiago É isso que eu preciso de alguém bom Eu nunca tive um helicóptero Eu nunca pilotei um helicóptero Foi por isso que eu comprei Monalisa Se erguei ela mais atrás Mano, a Monalisa já pegou o drone do Thiago Mano, arregaçou meu drone Mano, então agora é hora de abrir o helicóptero Zao! Tá, porque não é... Mano, ele é muito grande, mano! Tem bateria, tem bateria Mas beleza, eu vou mostrar meu helicóptero É humilde Vem cá, amor Quer brincar de helicóptero? Eu quero! Ai, vem cá! Eu quero! Ai, viu? Isso aqui, meu! Mas antes de tudo, pozinho pra ver quem vai ser primeiro É um que eu gosto Né, pozinho que eu vou ver, amor? Eu quero, amor! Brincar com seu brinquedo Um beijo aqui, menina! É que eu tô vendo seu brinquedo, amor Eu sou criança! Eu quero brincar! Eu quero brincar! Então tá bom na hora de vocês verem Ai, vai! Vai! Eu tô tomando meu brinquedinho Eu tô brincando Olha o meu helicópterozaço, rapaziada Vem, vem comigo Mano, olha isso aqui Rapaziada, vamos abrir aqui Mano Segura embaixo, amor Pagulho Não é amarrado, nada, meu Chama, chama Nossa! Puxa, puxa com força Aê! Nossa, isso aqui é uma força aí Ignorada, meu! Batendo C? Não, a Mona Lisa ganhou eu, ó Ah, tá! Eu falei, nossa, é isso aqui Fez isso aqui, eu falei, meu Deus! Isso aqui é pra colocar aqui, ó É, é tipo um novo relógio Aí você pilota ele pelo pulso Oxe, não é assim, não É melhor, ó Eu acho Mano, vamos abrir o helicóptero aqui De verdade mesmo, eu paguei um cemão nesse helicóptero Baratinho Baratinho Banaguai? Ah, não sei, eu comprei no Mercado Livre Eu não sei se ele voa bem Eu queria comprar um helicóptero, tipo É, mano, mas você já viu o preço? Raro R$4.000, o mais legal, assim, R$4.000 Não, mas sabe por que eu comprei esse tipo de cemão? Pra mim, tipo assim, aprender a voar e poder, tipo... Fala assim É que onde tem muito vento, né? Você vai ficar abalangando Esse aqui é dois canal, tá vendo? Aham Pra cima e pra baixo Acabou Preciso comprar um de quatro canal Daí o helicóptero gira, sobe, vende e roda Tipo assim, eu comprei... Um de dois canal É esse aviãozinho aí, mano Tipo... Você joga... Mano, pra frente e pra trás Pro lado e pro outro Ele dá a volta aqui e para na minha mão Esse aí é da helice Agora tem que comprar um de quatro canal Então, mas esse aqui eu acho que é a mesma coisa Deve ser fácil provar Só em negócio Que saco Eu tô tentando abrir É, bro Ó, os corredadores Aí, ó... Gente, deixa eu ver Onde é que tá a bateriazinha? Ah, a bateriazinha Onde que liga? Aqui, ó Isso aqui tem que conectar em algum lugar Aqui, ó Ah, tá Vamos ligar ele, mano Vamos ver se... Às vezes eu tenho bateria extra ali Vamos ver se voa Se voa É a bateria igual dos outros É, mano, tudo igual Padrão Liguei, hein Vou embaixo Liguei aqui Vou colocar aqui a tampinha Isso Gente, vamos ver se voa Aqui tá ligado, hein Então tá bom Tem no show e vambora Bora Rapaziadinha, esse aqui é meu helicóptero Agora que eu consigo colocar pio Opa, deu certo, hein Vai Mano, deu trabalho pra fazer esse negócio funcionar, gente Falta pra me ver Uhul Nossa Nossa Ai, que bom Isso Por que ele não tá bom? Você tem que ver se lembrar Você baixou Ah Ah, perdeu o sinal Tá ligado aqui, tá ligado Aqui, ó Eita, brega Tá retinho, né Não, se eu voltar ele tá indo pra lá, é Tava cuidado pra tirar o que Ah, tá É eu que tô fazendo isso? Isso Ah, tá Ah, eu que controlo É, você tá com o controle Doce Erro Eu não sei pilotar isso Ai, você é monelizade dele Tiago, tô, tô, Tiago Vai É ele pra lá, Xê Pode, pode ir Não, doça Doça Não, Tiago Tá puxando Tá puxando Deixa eu tentar Pera aí, não, vou regular aqui, pera aí Vai, deixa eu tentar, Léo Não, não, pera aí, ó Ah, só você que brincar Entendi Não, não, não Pera aí, meu Ele tá desbalanceado alguma coisa, mano Não, tá muito Eu acho que é isso, ó Parece que tá perdendo o sinal, olha, ó Ó, ó, ó Ah, esqueci o motorzinho aqui, ó Ele é o rotor de caldo Será que já quebrou? Não, não Não, não, não Não, não Eu tenho certeza que sim Desliga Desliga, desliga Ó, esse daqui, na verdade, tinha que funcionar esse, ó É, então E esse aqui que tá fazendo isso funcionar Então, não é esse, então Pera aí, desliguei Eu vou ligar Tiago, você já quebrou, Tiago Liga, Tiago Como não, bateu fortasso no carro Só tá funcionando o motor Será que esse aqui parou? Acho que esse aqui puxou ele Qual que eu tô dizendo? Ai, ai, ai Ai, ai, o dedo Tá certinho Ai, não funciona mais Tá certinho Uou Ah, pô Ah, Tiago Ai, pô Não volta mais Tiago, volta, 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 Tiago Volta, Tiago Eu nunca brinquei Vai cair lá na casa Ah, Tiago Vamos Ah, meu Deus! Pega o passaguá, viado! Ele troca o carro aqui! Pega lá, James, por favor! Ele travou, ligado! O passaguá do piscineiro? Onde caiu? Ali, viado! Aí, ó, vocês estão chorando aí! O cara na piscina! Nossa! Não ia pra frente nem pra trás! Eu não vi você fazendo assim, não dava comando nenhum! Cadê o passaguá? Eu vou lá pegar! Tá lá embaixo! Esses aviões são complicados porque ou ele funciona um, ou ele funciona o outro. Ele nunca vem 100%, e o do Léo não vem 100% também. Foi só? Tchau! Eu comprei esse aqui pra me treinar, pra me compro de dois, que você, ó, falei... Pessoal, a pior coisa é dar as coisas na mão do Thiago, essas coisas aí! Não, mas eu tava falando de outra coisa! Ah, tá, mano? E eu tô falando de outra coisa! O que você tá falando? O que você tá falando? Eu tava falando que ele comprou pra treinar... É, que é errado, daí você já veio me julgar! Mas você não comprou pra treinar isso daqui? Mas não tem como, esse é dois canalzinhos! Ah, entendi, tem que treinar a tensão de quatro, né? Quatro canal! Você vai pro lado, vai pro outro, vai pra frente, vai pra trás! Olha o que eu peguei! O passaguá? É, é passaguá aqui, né? Aham! Sério? Opa, adostão! Ixi, não vai alcançar! Ixi, ele aumenta, ele aumenta! Aê! Boa! Thiago, não derruba lá embaixo, mano! Tem que fazer pescaria? Meu Deus! Ai, Thiago! Meu Deus! Ai, Thiago! Eu, eu fiz a cagada e eu... Eu tô vendo o vizinho, olha só, tem rato em cima do telhado! Thiago, vai! Eu tô dando com um cabulhote aí, né? Cabulhote? Nossa, Thiago, você é horrível de pescaria! Thiago, agora vai! Vai, 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 vai! Nossa, tava certinho pra ir! Ah, vou pegar ele no murinete! É mesmo, pega lá! Tu ouvi! Não, esse caia aqui embaixo já era, né? Já ferrou! Ah, o... Isso! Joga pra cima e ele cai dentro! Vai, 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 Thiago! Isso! Ui! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Que doce! Não vou brincar mais! Não quero! Não quero! Não quero! Não vou! É aquele pra você ver o que vai acontecer! Tá rodando isso aqui! Tá funcionando! Só pra tá pra cima aqui, ó! Ah, desliga de novo! Desliga! Esse brinquedo aqui não tem muito controle, não! Ih, não tem! Não tava funcionando, né? Tipo... O bagulho voa... Voa, voa! Mas cê não controla quando ele vai voar! Ficou um vídeo bem dinâmico! Vai! Liga ele aí! Não quero dinamismo! Eu quero, tipo assim, brincar com... Aí, tô! Pegue tudo pra cê ver! Pra cê ver o que vai acontecer! Rapaziadinha! Vamos pegar! Essa é a grande hora! E a bateria já foi! Ah! Bota na água! Meu Deus! Como que eu brinco com o brinquedo? Que cena que ele para! É! Esse brinquedo aí não tá legal! Nossa! Achei que cê ia bicudar! Nossa! Quase que eu bicudei! Vai! A bateria tá fraca! Ah, gente! Ó! Eu vou colocar pra carregar o nosso brinquedo, pra gente conseguir brincar! Né? Senão a gente não vai brincar! É! Tem que deixar uma horinha pelo menos! É! Gente! É que não é evorta! E aí cê brinca! E cê também! O Thiago não! Tá bom? Tá bom! Pode ir embora, Thiago! Obrigado! O Thiago perdeu o brinquedo, só que tá sem bateria! Eu acho que... Ó! Eu acho que só não deu certo! Porque tá sem bateria e você perdeu o controle! Ih, mano! Não funcionou! É, não! Não funcionou! É, o Thiago, ele pousou o helicóptero ali dentro! Foi legal! O Thiago saberia! Por isso que eu dei na mão dele! Eu não sei nada! Por isso que eu comprei pra tentar saber! Mas vamos carregar ele! Aí depois cê brinca, tá amor? Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tô final então! Rapaziadinha! Já é final de tarde agora! Já aconteceu várias coisas na casa! Muitas coisas! Vocês gostaram do dia hoje aqui? Eu gostei! E aí? Mano, aqui em casa não para! Agora, carregou! Cês viram, né? Cortou a parada pra brincar! Gente! Cês querem brincar um pouquinho primeiro? Antes que eu estrague? Vai! Quem quer tentar primeiro? Vai! 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 Eu tô com medo de eu voar e eu perder! Mas deixa eu ver como funciona! É que eu nunca brinquei disso! Também? Ó! Vou colocar aqui! Aí cê coloca pra cima! Só derruba na piscina! Vai! Tenta controlar! Ó! Esse lá pra cima e esse lá pro outro! Vai! Agora vai! 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 Boa! Que medo! Olha! Voou! Nossa! Eu tava baixindo a polimão e não brilhava nem abaixava! Nossa! Como você conseguiu fazer isso? Sai pra cima! Sai pra cima! Eu quero tentar! Até minha irmã conseguiu e eu não consegui! Amor, cê quer tentar? Vai você primeiro! Vai! Quem? Andou? Andou? Ai meu Deus! Ai! 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 Tipo, na moral, olha a cara dos câmeros. Tipo, na moral... Ele foi embora, amor. Não tem que ir embora. Ele pegou um trajeto na vida e foi embora. E tá ali. Lá, tá ali. Lá, lá longe. Não sobe? Mãe. Como assim, Leonardo? Já. Já perdeu? Eu deixei esse brinquedo carregando mais de duas horas, gente. A tarde inteira, pra brincar. Um minuto. A gente deveria ter ido pra lá. De agora? Você perdeu o brinquedo. Ai, mano. Será que caiu na casa vizinha? Criou. Caiu os quatro vizinhos pra lá. Não, mano. Foi muito bom. Será que caiu ali? Caiu umas quatro casas pra lá, Caio, mano. Mas é um terreno ali. Tá na outra casa. Mano, você é muito burro. Nossa, você é... Amor, desculpa. Você nem brincou? Não. Você não brincou, amor? Não, amor. Você não brincou, neném? Eu falei que queria desde o começo. Você já falou, neném? Você já falou, neném? Eu já falei que... Nossa, amor. Quando você falou que era... Antes da gente quebrar, Antes da gente... De você perder... Não imaginei que você ia perder num segundo depois. Mas eu... Eu tava brincando. Aí eu tava controlando. Falei, ó. Aqui sobe, aqui desce. Beleza. Subi, desceu. Eu aprendi. Aí eu fui pro lado, ele foi. Aí eu fui pro outro, ele não voltou. Aí eu fui pro lado, ele foi. Aí eu voltei, ele não voltou. Aí eu fui pro lado, ele foi. Aí ele só foi embora. Ele não tem centro de direção. Ele foi... Ele foi... Mano, foi muito burro, cara. Foi muito feio ele embora? Vazou, sem freio. Sem ré nem nada. Você quer um presente? Um controle. Olha, eu não gostei desse... Desse brinquedinho, porque ele é... É pra brincar tipo, de baixinho. E eu queria um helicóptero que controlou. Ah, seu helicóptero. Ele controlou sozinho, você viu? Ele controlou sozinho. Não. Foi eu? É. Foi, meu Deus. Por que você viu ele indo pra lá e você continuou indo pra lá? Eu não continuei, eu tava voltando. Como que a Tita conseguiu voltar ele? Ela não voltou, ela... Viu? Era só eu ter jogado ele. Mano, e agora? Já era? Já era, cara. Tipo, se fosse aqui na vizinha até lava, né? Tá muito longe. Gente, eu vou tentar fazer o resgate desse brinquedo, mas vai ser pro próximo vídeo, porque eu vou tentar ir pelo lago e subir num terreno. Ali é um terreno, ó. Vou mostrar pra vocês. Sabe todas as crianças jogam balancinha? É. Segura, irmã. Não, nem dá pra ver, filha. Já foi. Não, mas eu vou mostrar só o terreno, ó. Eu vou tentar pegar o caiaque ali, ó. Vou pelo lago, subo aquele terreno. Eu acho que caiu naquele terreno. Por que não passou daquele muro? Não, eu acho que caiu ali. Ai, já bem que caiu no terreno, caiu no lago. Se não me caí era... É, não ia. Eu acho que se cair um terreno, aí pega. No vizinho, eu não sei. Porque esse vizinho nunca tá aqui. Dá pra cortar caminho aqui, ó. Tentar procurar ali. Então... Ai, será que eu tenho... Se caiu no vizinho, tem uma pessoa que fica ali e qualquer coisa eu peço pra ela. Mas aí se caiu no terreno, ainda vai ter que ir de caiaque. Eu também acho que caiu no terreno. Não caiu aqui, não. Ele pegou em um embalo e foi. Olha essa cena, mãe. As crianças não brincaram, ó. Olha isso. Eu brinquei pelo menos. Eu quero dar a gente, tá? Mano, elas tão muito... Tipo... Nossa. Tururum. Tururum. Eu devia ter aceitado, cara. É. Viu? Tem que aceitar na primeira vez. Tem que ser educado. Ó, mas o Thiago também... Você viu? Ele subiu a casa inteira e caiu aqui, ó. Tipo, ele foi sem rumo. Eu acho que o controle não controla. Quem controla é o vento. Mano, desanimei todo mundo. Tava todo mundo animado nesse vídeo. Todo mundo já tá assim, ó. Tá todo mundo indo embora assim, ó. Rapaziadinha, vocês viram a grande tragédia? Perdeu. Mano, vocês viram? Tipo... Não foi a culpa minha. Ele foi embora sozinho. Porque você pegou da sua irmã, tava tudo bem. É verdade. 10 segundos você perdeu. Isso é engraçado, né, primo? 10 segundos. Mano, que que vocês tá fazendo? A Adriane comprou algo dourado. Comprou... Vire! Rica, rica. Ai, gente, é isso, mano. Felizmente, não durou muito tempo o meu brinquedinho, mas vou tentar resgatar ele. E é isso, mano. Vou deixando esse vídeo por aqui. E foi. Valeu. Mano, foi horrível. Horrível. Não, foi... Mano, o coronado tava atrás da câmera. Eu sempre o controle do amor sem ir. É a mesma coisa. Mano, ó. Isso aqui é a câmera. O coronado é assim. E foi indo, na moral. Tipo, você fez uma cara que tava indo embora. Você não controlou. Não. O helicóptero, você tem que achar a pilha que caiu dentro da piscina. Ai, mãe. Saiu. Obrigado, tá? Tá, mãe. Ai, perdi o helicóptero. Você perdeu o helicóptero? Nem deu tempo até eu ver. É? Foi. Nem em tempo de brincar deu. Você perdeu o helicóptero. Ah. Voou. E foi. Mas tava na sua mão dessa vez. Tava. Menos mal, né? É, mas a Nath não brincou. Porque quando era o mundo do Diago, não dá raio. É, porque você não brincou. É, porque eu não brinquei. Eu subi, descia e foi embora. Só escutei os perigos. Ele só subiu e não perdeu o controle. É, tipo, subi, descia e ele subia e descia. Agora, pro lado, pro outro. Eu fui pro lado, ele foi. Aí, eu tentei voltar e ele não foi. Aí, eu fui mais pro lado, ele foi. Aí, eu tentei voltar e não foi. Aí, eu voltei pro lado, ele foi mais. Aí, ele foi embora. Sabe o que ele tá montando? Hum. Ó, eu tô com um avião ali pra montar. De um metro, mais ou menos. Mas tô com medo, porque tá ventando muito esses dias. Tá faltando aqueles aviãozinhos que você comprou de dobro. É, isso aí que é legal. Aquele lá que vocês vão pegar gosto por esse negócio. É. É, e controlar e voltar em nós e brincar. Pega pra ele. Ah, pronto. Não. Pronto, eu vou comprar mais aqui lá. Aquilo lá dá pra brincar, mano. Então, é isso. Tô deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, valor e fui. Tchau, tchau.